Lote de número 1, Mr. Black Jazz, um potro de 16 de agosto, filho do líder Granite Lake, na Jazz Because, uma ótima produtora por Mr. Jazz Perry, cruzamento consagrado. 17º leilão Velocidade Aras Prata, dia 6 de junho, sábado, e será da forma virtual, porém, a qualidade é a mesma de sempre.